Olá pessoal, iniciante, essa música é pro Jorge Góes, meu amigo Jorge Góes pediu, ela é dedilhada, ele já tá pegando, ele falou que, olha, esse dedilhado não tem segredo, gente, ele hoje falou comigo, ó, você pega, só fazer, baixou o indicador, o polegar, subiu, baixou o polegar, subiu o indicador, e essas duas cordas aqui, de baixo, aqui ó. Ré maior, Sol maior, ou baixo do Sol. Eu não sei o que fazer. Baixo do Sol. Na minha vida, sem você perto de mim, é? Eu não sei o que fazer da minha vida, sem o seu carinho, eu já fiz tudo, mas não pude, conquistar seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude, é, você é, ele sou a ilusão. Sol. E quem sou eu, é? Pra ti você, só pra mim. Essa rosa vermelha tem espinho, é? Dó. Eu estou gamado por essa flor. Sol. Eu não sou poêmio. Ó o bate. Se quiser, ou não se quiser fazer o bate. Mas hoje eu vou beber, quero esquecer a paixão. É maior. É cruel, solidão. Tó. E vivo sem você, sol. Tão. Se eu bebo, eu choro. É? Mesmo instante, eu canto, e grito o seu nome, ó querida amante. Agora o batido. Vai, 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 sim. Eu não sei o que fazer, da minha vida, só. Sem você, perto de mim, é? É, vem, vem, vem. Eu não sei o que fazer, da minha vida, é, consegue. É maior. Sem o seu carinho, baixo, 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 sem a cena, baixo. Eu já fiz tudo, mas não pude, conquistar seu coração. Sei que a batida já veio, lá. Baixo, 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 cima, cima, baixo. Sei que és muito louco, dedilhada. Jamais pude compreender sua ilusão. E quem sou eu, pra ter você, só pra mim? Esta rosa vermelha tem espinha. Eu estou acampado por esta cruz. Sol, eu não sou o poêmio, ré. Hoje eu vou beber, só o maior. Quero esquecer a paixão, ré. E a cruel solidão, dó. Que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo estante, eu canto E grito o seu nome Ó, querida amante É o sax. Então, galera, tamo junto O vídeo bem simplificado Vejo o vídeo todo Vejo que não é fácil pegar violão Do princípio Logo que você está principiante Violão, não se pega essa música Aqui o dedilhado simples Mas tem que fazer o baixo, ó Então, Jorge Jorge, está aí sua música, meu amigo E você merece Porque você está sempre deixando o like E todos aqueles que deixam o like Merecem sim Até mesmo quem não deixa A gente manda a música Mas aqui a prioridade é pra quem deixa o like É, o canal é prioridade pra quem deixa o like Com certeza Aquelas pessoas que ajudam o canal Recomendam o canal É prioridade pra eles Prioridade para iniciantes também Obrigado a todos Tamo junto Salve, salve Vamos dançar Conforme a dança A banda Aliás A música Obrigado, galera Tamo junto Obrigado por todos Bom, seja Bom, seja